Olá meninas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. Hoje o começo é diferente. Sempre eu começo mostrando a peça que eu produzo, como ela vai ficar. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse lindo motivo e eu vou deixar o link na descrição de peças que eu criei com ele. Aqui a aula é só como você vai fazer ele. Bem simples, bem fácil e fica lindo. Eu fiz ele de várias formas. Eu fiz ele só de uma cor só, né? E você vai ver no link na descrição peças produzidas com ele, né? Ele completo, todo da mesma cor, essa partezinha verde e a união deles. Se você quiser ver ele unido, aqui vou montar só ele com a partezinha do acabamento ao redor. Mas se você quiser ver como une ele e tudo, você vai no link da descrição e vai aonde tem as videoaulas das peças que eu produzei com ele. Para começarmos aqui, ó, o nosso motivo, eu começo fazendo o nosso anel mágico. Ele é bem simples de fazer, se você tem alguma dúvida sobre fazer anel mágico, nós temos shots ensinando, temos, é videoaula, né? A videoaula é outro modelo diferente. Aqui eu vou subir três correntinhas. Agora, nesse anel mágico, eu vou fazer mais onze pontos altos. Aqui com as três correntinhas, eu vou ficar com doze pontos altos. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. O material que eu vou utilizar aqui nessa aula, ele é todo diferente. Esse aqui é um barbante número seis com agulha de numeração três e meio. Isso aqui é uma última forma pra você aproveitar aqueles restinhos de linha que você tem aí na sua casa guardada. Vou fazer aqui meus doze pontos altos, né? No caso, eu já tenho três, né? Vou só completar aqui, já que eu volto. Fiz aqui os meus doze pontos altos. É muito importante que você conte que tenha esses doze pontos altos aqui. Porque é sobre ele que vai ser. Toda parte que a gente vai fazer é relacionada a doze. Então, se faltar um ponto aqui, não vai dar certo lá nas outras partes finais. Outra coisa, eu resolvi fazer ele todo em cores diferentes pra você entender melhor como se faz a peça. Cheguei aqui no final. Aí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha. E fecho ela com um ponto baixíssimo. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu já vou arrematar a minha peça. E fecho ela com um ponto baixíssimo. Pronto, arrematei aqui a minha peça. Depois, a gente vai esconder todos os fios, ó. Essa peça aqui, eu já escondi todos os fios. Mas, pra o vídeo não ficar muito longo, né? A gente esconde depois. Agora, eu vou pegar outra cor. Se você quiser ir fazendo todo de uma cor só o seu trabalho, não tem importância, pessoal. Porque eu tô fazendo aqui que é até melhor pra você entender como é que você vai fazer, né? A sua peça. Faça aqui a laçadinha inicial. Você pode tá iniciando o seu trabalho da forma que você achar melhor. Se você já tem costume de iniciar, né? De um jeito, não tem problema. Peguei aqui minha laçada, né? Aqui, eu vou subir duas correntinhas. Agora, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. A sequência é essa. Uma correntinha no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E assim, você vai fazer dando a volta no seu trabalho todinho. Tanto ficando com 12 pontos baixos, como ficando com 12, né? 12 correntinhas de separação aqui, ó. Desta forma, você vai fazer dando a volta todinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Tá aí, pessoal. Cheguei aqui no final, ó. Essa aqui, né? É o furinho número 12. Vem aqui, onde eu iniciei o meu trabalho, na primeira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma, o meu círculo. Já dou uma correntinha aqui, já puxo e já arremato. Já puxo os meus fios para trás, para esconder. Agora, eu venho com a próxima cor. Como eu falei, estou fazendo um corte cada vez. Aqui, eu vou usar lã na cor branca. Isso aqui, todos os dois foram barbantes de numeração 6. Agora, eu vou usá-la. Aqui, ó. Vou usar, vou mudar a minha agulha. Agora, é a numeração 3. Este motivo, ele é uma ótima forma para você fazer várias criações, pessoal. Ele é muito incrível. Vem aqui, ó. Num espacinho desse, olha aqui, ó. Nesse espacinho, onde eu fiz aquela uma correntinha. Por isso que é muito importante ter 12. Porque, senão, quando você for fazer o acabamento final, não vai dar certo. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Ainda nesse mesmo espaço, eu vou fazer, ó. Mais 2 pontos altos, sem finalizar. Eu conheço isso aqui como ponto pipoca. Mas, se você conhece com outro nome, você pode estar deixando aí nos comentários. Aí, eu finalizo ele, ó. Com uma laçada só. Faço mais 3 correntinhas. Venho no próximo espaço, ó. Já dou uma laçadinha aqui na minha agulha. E faço 3 pontos altos. Todos finalizados com uma laçadinha só. Desta forma. Novamente, 3 correntinhas. E no próximo espacinho, eu faço esse processo. E separando ele por 3 correntinhas. Eu vou ficar com um total de 12 pétalas dessas. Assim como eu vou ficar com 12 espacinhos desse separado por 3 correntinhas. Quando eu fizer a volta todinha e chegar aqui, né? Dando essa mesma sequência, eu volto com vocês. Tá aqui, pessoal. Terminei, né? Dei a volta todinha na minha carreira. Já até arrematei os fios aqui escondidos, né? Do meu paninho. Do meu motivo. Agora, eu vou vir aqui, ó, pessoal. Bem no início. Onde ficou aquela correntinha, né? E vou arrematar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já faço uma correntinha. E puxo o fio pra cortar. Porque eu já vou mudar novamente a cor. Porque aqui, eu fiz um miolinho. Fiz as pétalazinhas, né? Do meu motivo. E agora, eu vou para o próximo passo. Já corto aqui o fio. Já viro e puxo ele aqui para trás. Aqui eu já amarro e faço todo o acabamento. Agora, eu vou vir com a próxima cor, né? O verde. Isso eu tô fazendo com essas cores. Mas, você pode estar usando qualquer tipo de cor que você já tenha aí na sua casa. Pra começar esse aqui, ó. Vou escolher qualquer partezinha dessa. Onde eu fiz as três correntinhas. Vou amarrar. E aí Já coloco pra cá, pra ir escondendo, né? Meu fio. Vou fazer três correntinhas. Dá laçada na minha agulha e faço um ponto alto. As três correntinhas dão a altura de um ponto alto. Fiquei assim, ó. Com duas anelzinhas, né? E faço, né? Finalizo ele. Agora, eu faço cinco correntinhas. Novamente, ó. Pego aqui o fio. E faço dois pontos altos, né? Finalizados com uma laçada só. Da mesma forma que eu fiz, né? A folhinha aqui de baixo. Eu faço com o verde. Ó. Fiz de um lado. Fiz cinco correntinhas. E fiz novamente dois pontos altos finalizados com uma laçada só. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Onde eu fiz aquelas três correntinhas. E eu vou prender. Peraí, que eu puxei o outro aqui. Vou prender aqui, ó. Com um ponto baixo. Ó. Aqui eu já fiz um cantinho, né? Do meu motivo. Vou fazer cinco correntinhas. Vem na próxima alcinha. E prendo com um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas. Já dou a laçada na minha agulha. Vem aqui nesse próximo espacinho. Já puxo aqui pra fazer o ponto alto. Eu seguro, não vou, né? Não vou fechar. Segurei, fiz os dois, né? Finalizei. Agora, eu faço novamente cinco correntinhas. E aqui ainda, novamente, dois pontos altos. Finalizado com uma laçada só. Aí, eu já faço três correntinhas. Vendo esse espaço, né? E já... Finalizo. E fecho aqui com um ponto baixo. E assim, eu vou dando essa sequência, né? Fazendo isso. Até que ficar com quatro cantinhos. O daqui e o daqui. E finalizar aqui com vocês. Eu vou fazer isso, né? Porque isso aqui é só uma sequência que a gente dá. E volto pra mostrar como tá ficando o trabalho. E fazer a última parte, né? Do motivo. Finalizei, né? Cheguei aqui, ó. Deu bem certinho, né? Os quatro cantinhos. Por isso que era muito importante a conta, né? De doze partezinhas. Que é pra dar tudo certo no final. Vi um aqui, ó. No início, lá onde eu botei aquela última... Aquela correntinha que a gente termina a laçada, né? Do ponto. Venho nele e finalizo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. Já puxo aqui pra finalizar. Se você tiver outra forma de arrematar, você pode estar utilizando a forma que você gosta de trabalhar. Vem aqui por trás, né? Já puxo aqui o meu fio. Que é pra facilitar na hora de arrematar. Esse aqui eu tô usando lã. Eu sempre uso, às vezes, um tamanho um pouquinho maior, que é pra não ficar repuxando. Porque o meu ponto, ele não é frouxo. Ele é bem apertado. Vou trocar agora a cor, pessoal. Nós vamos fazer aqui a parte final do nosso motivo. Vou escolher aqui, ó. Qualquer ladinho, né? Qualquer alcinha dessa. Porque agora nós vamos utilizar essas alcinhas aqui, ó. Pra finalizar o nosso trabalho. Peguei esse fio de lã. Ele é aquela lãzinha mais fina. E uma agulha de numeração 2. Ó. Vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei com um bloquinho, né? De três pontos altos. Já dou a laçada novamente na minha agulha. Não vou fazer de forma alguma nenhuma correntinha, nem nada. Já faço aqui nesse outro espaço. Três pontos altos. Já pulo pra essa alcinha aqui, mais três pontos altos. Já pulo pra essa alcinha aqui do meio. Novamente, três pontos altos. Agora aqui, pessoal, eu faço três correntinhas. Eu estou no meio, aqui no cantinho. Aqui ainda nesse cantinho, eu faço três pontos altos. Mais três pontos altos. E essa, pessoal, é a sequência, né? Desse trabalho, né? Em cada espacinho desse aqui de alcinha, eu vou fazendo três pontos altos. Nem separados por nada. Apenas ir passando por espaço e fazendo os meus três pontos altos. Apenas no canto é que eu faço três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Eu vou fazer isso dando a sequência na volta todinha. E volto pra mostrar como ficou o meu trabalho. Cheguei aqui no final, olha só como as cores, né? Ficaram belíssimas no trabalho. E isso que eu tô utilizando apenas sobras de material. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha negro. De onde eu comecei, meu aqui, ó. E prendo o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Puxo e arremato o meu fio. E assim ficou, ó, o meu motivo finalizado. Bem fácil de fazer. Agora, pessoal. Nós finalizamos aqui o motivo. Se você quiser ver ele sendo feito em união. Como eu falei antes, eu vou deixar aqui os vídeos das aulas, né? Montando, né? A peça completa. E mostrando, né? Que eu fiz uma manta para o sofá que ficou muito linda. E com esse motivo dá para você estar criando diversas peças. Entre almofadas, coxas de cama, manta de sofá, né? Diversas coisas. Isso aí vai dar a criatividade de vocês, né? Bolsas. Diversas coisas incríveis que dá para fazer com motivo. Eu crio muita coisa com motivo porque eu adoro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi super fácil, bem animada e bem agradável. Eu adoro cores. Se inscreve aí no canal. Deixe aquele comentário maravilhoso que eu estarei respondendo vocês. Qualquer dúvida também pode estar deixando nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.